A Federação do Atletismo Timor-Leste tem um calendário do Zogo Internacional Barak que participa, mas tem um orçamento suficiente que participa. A Federação do Atletismo Timor-Leste, Rato Alí Hira Kné, participa na Assembleia Extraordinária da Hulug no Estatuto CDTL-Linian e tem um encontro em Frodepa no sábado final. A Federação do Atletismo Timor-Leste, Rato Alí Hira Kné, participa na Assembleia da Hulug no Estatuto CDTL-Leste, Rato Alí Hira Kné. A Federação do Atletismo Timor-Leste, Rato Alí Hira Kné, participa na Assembleia da Hulug no Estatuto CDTL-Leste, Rato Alí Hira Kné. A Federação do Atletismo Timor-Leste, Rato Alí Hira Kné, participa na Assembleia da Hulug no Estatuto CDTL-Leste, Rato Alí Hira Kné.